Ontem eu vi e me mandaram as imagens de uma operação da Polícia Federal, a pedido do Ministério Público Federal, segundo informação de lá, numa reserva indígena, a reserva de Munducuro. O estranho é que seria uma operação de combate ao garimpo. Eu vi de helicóptero da Polícia Federal serem lançadas bombas de efeito moral, eu vi imagens de uma índia ferida no braço com bala de borracha, de outro indígena ferido no tornozelo com bala de borracha, eu vi as manifestações do povoado contra os policiais que lá estavam, estavam muito irritados. Por quê? É contra garimpo, garimpo ilegal. Agora, o garimpo dos próprios, os garimpeiros são os indígenas, são os indígenas da reserva, isso é que eu fico meio confuso. Indígenas que estão, inclusive, estimulados pela FUNAI, apoiados pela FUNAI, estão buscando a sua libertação financeira através da agricultura e da pecuária. Uma agricultura moderna, uma agricultura de proteção ao meio ambiente, uma agricultura que está exportando, que está produzindo com produtividade, e não é só meia dúzia de produto, não. Vai longe, vai da soja até o café, passando por uma série de outras plantas. E os índios também querem explorar o solo, o minerar. Então, acho que essa é uma questão que tem que ser resolvida. Tem que ser resolvida. Porque é muito bom que eles se libertem dessa tutela de alguns espertalhões que querem mantê-los numa redoma, para mostrar em Paris um dia o índio todo paramentado, não perdem os seus costumes, não perdem a sua língua, mas ganham a sua autonomia, autonomia e liberdade, para comprar o que quiserem comprar. Querem comprar televisão parabólica, automóvel, caminhonete, picape, é isso. Bom, mudando de assunto, mas continuando na busca do dinheiro, né, Polícia Federal, ontem de manhã, foi a nove endereços em Brasília, inclusive a casa e o escritório da ex-presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ela foi duas vezes presidente, foi duas vezes deputada local. É aquelas coisas, a pessoa não é reeleita e é nomeada para o Tribunal de Contas. Está cheio de gente assim no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ela foi uma espécie assim de prefeita da cidade de Sobradinho, no Distrito Federal também, a Nilceia Luísa, ou Luzia, desculpem, Luzia Machado. Ela e mais sete pessoas envolvidas, dois inquéritos, foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça a Operação Pacari da Polícia Federal. Pacari significa pacificar, amansar, né? Talvez seja amansar com dinheiro, porque os crimes de que fala a Polícia Federal, na Secretaria de Saúde, são de peculato, corrupção, prevaricação, advocacia administrativa, falsidade ideológica, uso de verba federal em licitações. Foram 39 agentes aplicados nisso. Bom, e aí, lá na CPI, que começou mais tarde, porque eles estavam com ressaca, né? Depois da surra que levaram da doutora Mayra, foi uma discussão muito grande sobre convoca, não convoca, convoca, não convoca. Está convocado governador do Distrito Federal. E outros oito governadores, na Tocantins, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Rondônia, Piauí, Pará e Amazonas. Amazonas é bom convocar o Wilson Lima, porque estão convocando também o homem da White Martins, o Paulo Barauna. Estão reconvocando Pazuello. Eu fico pensando assim, e não conseguimos nada, e agora? O que a gente faz? Não, trazer de volta. Vale a pena ver de novo. Vamos fazer uma reprise, vamos tentar alguma coisa. Realmente vale a pena ver de novo. Porque a gente está, a CPI está se revelando mais que seus depoentes, né? Tem lá uma polêmica, porque o artigo 50 da Constituição diz que pode convocar as autoridades submetidas ao presidente da república. Não fala no presidente da república. Houve uma tentativa lá do senador Randolfo Rodrigues, mas não deu certo, né? Ele queria desviar um pouco a atenção dos governadores com a convocação ao presidente da república. Teve gente ontem de manhã, meus coleguinhas dos meios de informação, né? Ficaram excitadíssimos, noticiaram assim, urgente, urgente, urgente. Só que esqueceram de ler a Constituição. Mas, enfim, tem o regimento interno do Senado, artigo 146, que não pode haver CPI envolvendo assuntos dos estados. Só que esse não é um assunto do estado, é um assunto de verba federal. Por isso mesmo o Tribunal de Contas da União vai até o município, atrás da verba federal. Então, estão aí convocados. Eu acho que o governador do Piauí, uma boa convocação, porque tem toda essa questão aí de respiradores do consórcio do Nordeste, mas faltou convocar o Carlos Gabas, que era o secretário executivo do ERAE, né? E não conseguiram convocar o Silas Malafaia. Foi proposta do senador Marcos Rogério, de Rondônia, porque queriam conversar com quem desse conselho para o presidente. Aí o senador Flávio Bolsonaro disse, Olha, o Silas Malafaia, dá conselho para o meu pai, liga toda hora, convoquem. E aí o senador Marcos Rogério tentou convocar, e o presidente da CPI respondeu para ele o seguinte, esse homem é um religioso seguido por muita gente que acredita nele. e eu vou indeferir. Então, se tiver muita gente que acredita no defoente, ele indefere. De Brasília, Alexandre Garcia.